WG Splatfuck lançou, fudeu Elas querem o carro e o passo É o brabo, Fepa X Liga a bandida desse lado aí meu mano Que eu tô correndo e chegando com a droga pra te loucurar E desse jeito mal respeito, mas se vem mostrando os pito Pros maloca tá ligado, nós vai amassar E mamar, cordão no peito Cadu colocou efeito nesse pack pra você fumar Já liga o carro, Fepa X, então grita que é salseiro E avisa que a festinha vai ser esculacho Ela diz que gosta de aventura Tá com os cara que manda nas ruas Convoca as bandida pro salseiro Sabe que o couro come daquele jeito Festa do igão até mais tarde Os menores só fumam assando as Ela pousa na grife do meu peito Quer aceitar pros moleque de gueto Tô colecionando tudo aquilo que eu tinha vontade Que na vida não tinha necessidade De vários modelos e várias cores De todos gostos e variedade Tenta me deter e não pare Ela tá fumando mó vibe Sabe que nóis é destaque Vou na pica da mó chave Lá com a chinoporte no pique no vac Single mount Flago destilado que nóis toma Renesse e saulo pra nóis é pouco Maloca instruído de vivência Eu tô mantendo a consciência Bebê tenta me fazer de bobo Não copa que tu com canalha Bigodagem vem fora da curva Nóis é o papo reto manda chuva Opinião Bom de roncar Minha fiel Hoje eu defuga Minha chata só perturba Tô na rua de Nabucha Macha no Jaguar Eu recebi uma ligação Encomando o endereço Que vai ter rave de ladrão Então corte o salseiro Chama aquela do cabelão Com cara de modelo Que senta muito e tem tesão No jeito maloqueiro Vigulado no traste O bobo é o brate A corda nervosa Dezoito que late Vigulado no traste O bobo é o brate A corda nervosa Dezoito que late Ela diz que gosta de aventura Tá com os cara que manda nas ruas Convoca de bandida pro salseiro Sabe que o couro come daquele jeito Festa do rigão até mais tarde Os menores só fumam assando as Ela pousa na grife do meu peito Yeah, quer aceitar pros moleque de gueto Morena, me disse que você viu em mim Problema, já bebeu mais de oitinho Escarada na cama violenta Bandida fogata, tá de sorrisinho Nóis fica de mala, vai pra lá e pra cá Fumando um bem de creche pro mar Lembra que eu falei que nós ia em cá E hoje nós que tocava lá Fica um cara de safada Tarada levada, bandida malcriada Hoje me pede tapa, uma bolsa da prada Uma viagem pra baza, jantar a luz de velas Princesa vem cá A cama bagunçada Tu tá esgantada Mas me pede tapa até de faltar Vem na cavalgada Acende uma baga Fuma e relaxa É pra você gozar E não me testa Para do meu lado Rosa e body Rave e festa Ela só quer toco nós Porque sabe que eu banco O hotel no chuto melhor Quem tá com o savelado Quer viver com o seu menor E elas perguntam como que eu estourei a boa Carro casa pra coroa Nos parceiros vi tudo vencer Na melhor hora do foco seu trompo voa Calejando na garoa Em menos de um ano fiz chover E avisar as pervertida que hoje eu tô presente Tô buscando pátio pra regente Toma cuidado com a bebida Pra não sujar o banco creme Da nova na vó nada beme Pesado, louco, só quero viver Vira no jogo, só quero vencer De boa Vem no buco buco Festa do rigão Só parte louco e vagabundo Pesado, louco, só quero viver Vira no jogo, só quero vencer De boa Vem no buco buco Festa do rigão Só parte louco e vagabundo Não gruda que cê na esclete Meio truto Essa ideia pra podcast é que achuta Encoste que é mec mec Loucura na rua tem que os mulek Salceira De bandido e maloqueiro Onde o couro come Quem não corre sai do meio corre Que a lá, a ponteta revoada dos parceiros A lá, a ponteta revoada dos parceiros Tropa no pala, tô todo liçado querendo as bandida Fiz termida na rapa e água batizada batida as bandida Louco nas taba de bolo ficamos mais louco quando chegou a pinga Ai que anima Mano os cara me deu um saltão Paco lá no bairão Chegou lá trobeu igual com as primas de ele balão Se eu contar os detalhes da treta ladrão Festinha na favela Com as beat as mais perversas Que rebola a dança e me quebra Deixa uma louca sem pena Festinha lá na favela Com as beat as mais perversas Que rebola a dança e me quebra Deixa uma louca sem pena Ela diz que gosta de aventura Tá com os cara que manda nas ruas Convoca as bandida pro salseiro Sabe que o couro come daquele jeito Festa do igão até mais tarde Os menores só fumam assando as Ela pousa na grife do meu peito Quer seitar pros moleque de gueto É o WG Explodefunk Elas querem o caio baixo É o bravo Cê poste WG Explodefunk lançou? Fudeu 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 Fudeu